Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Felipe, é que sim na área. Vamos jogar aqui um Super Mario 64. Que legal que deu, descobriu. Agora há pouco tempo que dá pra fazer isso. Aqui, ó, cadê? Aqui o bigode. E esse é um monte de interação, né? Isso que é legal. É um monte de interação bem legal. Oi! Tá, pra agitar. Coitado do Mario. Deve ter acabado depois dessa. Deixa eu carregar um pouquinho, né? Assim, ó. Vocês vão pensar que eu vou tentar fazer um detonado normal, né? Mas, assim, esse detonado não é bem normal, né? É um detonado de um Super Mario 64 PT-BR. Sim, português mesmo. E onde eu consegui ver, até que vem o emulador e vem o jogo junto. Deixa eu... Por que tá assim? Dar um book visit aqui. Aqui? Aqui. Reset. Resetar. Deixa eu ver se tem um bug aqui. Me, Mario. Responde aqui a falta... Inglês, né? Ah, espero que dê, né? Porque senão eu vou ter que ir no meu outro modo. Ah, eu vou ter que ir. Cheguei aqui. Chegando aqui, pessoal. Vamos jogar, né? Vai mais, se é malha. Eita! Vou dar um sacinho, que senão o Pablo não vai sofrer. Eu tenho essa aqui, que eu tenho duas estrelas, né? Mas, bora vim no Mario B, né? Eu vou tentar fazer uma speedrun aqui, né? Querido Mario, por favor, vem em teu castelo. Eu fiz um bolo pra você. É sempre assim, né? É só um bolo, né? Que ela faz, não sei porquê. Eu gosto dos Mario. Sempre essa coisa, né? Até no Mario Run. Esse é o mobile, né? De mobile. Esse é o contexto. Daí, não tá seguindo isso, né? Daí o Walser sequestrei. A gente tem que ir salvar ela. É mesmo. É meio que fácil, como é isso, né? Opa! O uso do controle das famas, tá guardando pra costeiro. Tá, e diz uma coisa aí, que o seu cúpulo sem querer. Eu quero fazer uma coisa aqui, né? Principalmente quero o poké, isso aí também é legal, poké dá pra bugar. Cadê? Ué! Ai, que legal, daí sumiu. Não era pra isso acontecer. Tá, vai vir o coisinho aqui, que vai... Fogo com a gente, né? Olá, aqui é o repórter Lakito, direto do castelo da princesa. Mario acaba de chegar agora. Estaremos ao vivo filmando suas ações, enquanto ele entrar no castelo recuperar as estrelas. Como câmera é temporário, eu estarei filmando pelo ângulo recomendado, mas você pode trocar ele apertando os botões C, que é esses aqui. É esses aqui, no caso, né? Infelizmente não fica no meu resino, nada do jeito. Se não pudermos ajustar a câmera do sujeito, um... O que? O pessoal, o erro de trocará. Para olhar mais alto, o representante da câmera, eu já sei, né? Eita! Eu peguei uma técnica de speedrun, bem-vindo, ninguém está no castelo. Nunca mais volte. Ha, ha, guaga, ha, 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 é. O que é isso? É basicamente a fala dele. Falou, genial. Eu queria tentar ir lá em cima, no topo do castelo, para poder ganhar 100 vidas com o Yoshi. Sim! E estar lá em cima e dar 100 vidas para a gente, o que é muito bom. Grande bombomba no topo. Sim, essa é toda a 10. Uau! Você caiu no campo de batalha. Você vai encontrar as cilas que o boss roubou dentro dos mundos, nas pinturas. Primeiro, fale com a bombomba amiga. Ela certamente vai te ajudar e os outros camaradas em outras áreas também. Para ler as placas, pare e chegue na frente dela e pressione A para pular a conversa A ou B. O Dada, se você andar por aqui, você correrá risco de ser esmagado por uma bomba d'água. Ah, tá. A grande bombomba. Por favor, volte para me ver depois que pegar aquela esteira, aquela estrela. vai! Vem! 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 Esse é o modo de aumentar a velocidade quando a gente está com o item na mão. Eu aprendi recentemente esse... Ah não! Deu ruim! Mario! 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 Poxa Mario! Poxa Mario! Flow! É, essa câmera aqui não está ajudando muito não, né? Destruiu o Flow! Aqui ó... Um! Espra! Espra! Eu pulei isso e o Zephal da Grompound e ele lê que vai um pouco mais que assim é. A angela do cachorro. Nossa, eu vou olhar um pouquinho. Tudo pra ter lido, né, mas eu deixei. Desculpa aí, pessoal. Ainda mais que eu peguei uma versão em... Eu peguei só pra isso, né, pra gente poder... Desculpa-se. Falou! Falou, cachorrão. Eu quero ganhar uma vida, então. Eu tenho dois, mas eu vou ganhar uma vida. Tem esse aqui, né, que é o mais básico, que eu não conheço. Falou! Eu vou tentar... Tentar conseguir 100... 120 estrelas, que é o máximo que pode, né? Será que eu não jogo? É pra... Eu vou poder zerar 100%, né? Eu acho que vai ser legal. Ah, ok. Eu vou tentar fazer isso aqui. Pegar todas as moedas que eu fiz. Faz uma vida aqui pra mim. Deixa eu pegar ela. Não! 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 Não quer. Eu vou usar aqui uma técnica que eu posso com a maioria de vocês já conhece. Mas pra quem não conhece aí fica a dica, né? Pra quem quer passar o número fácil, que é muito difícil. Você vê esse braço aqui? Chegue, né? Entre nele e fica nele. Ih, nessa parte aqui, ó. Você tá deportado bem pra área do boss. Se eu estava lá embaixo, querendo passar essa aqui, mas não conseguiu. Eu faço isso por isso aqui. Eu sou a grande bom omba. Senhor dos canhões. Rei dos cabuns do mundo inteiro. Como eu ousa escalar minha montanha? Por qual razão você colocou seus pés no meu topo imperial? Você pode ter iludido os outros meus guardas. Mas nunca irá me vencer. E você nunca vai levar embora minha estrela. Eu desafio, Mario. Se você quer a estrela que eu tenho, deve me provar em uma batalha. Pode me pegar pelas costas e me atirar nesse solo real. Eu acho que não. Tá, ele diz basicamente o que a gente tem que fazer contra ele. Ele é meio idiota isso, né? Ai, 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 ai. Ai, ai. Falou. Ele vai vir pra cá e a gente pega ele pelas costas. Relaxa, amigo. Eu tenho outra técnica. A técnica de troller. A técnica de Jason Wei. Aqui, ó. Trolei. Ai, ai. Não, 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 não. Não! Tô por culpa dessa bomba aqui. Como você vai ver, bomba? Não sei se você não tem nada a ver com isso, mas... Não- Nicate de?. Nossa, gente. Minha, nossa. Olha aqui, ó. Ai, ai. Nós tivemos essa conversa, amigo, você me jogou lá embaixo. Não sei se você tá com a amn.. A amenésia ou o quê? Falou. Nenhum ataque Trolei 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 This way Não, não, não Não, Mário Falou Eita Ai, ai Tô aqui, ó, tô aqui, ó Agora tô aqui Mano Vai ou não vai Oi, eu tô aqui, ó Falou Vai, ó Finalmente Segunda batida Agora eu tô aqui, ó Trolei Ai, não Não, não, não Sai, 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 Mário Sai, Mário Sai, não Seu roubão Ô, cara, como é que ele... Pena que não... Que não fica piscando Os pôrpins dele Vocês vão ver que eu clico Toda hora pra ir Não mais não ia Eu ia ficar aqui Limpando a barminha dele Vai fazer a mesma conversa Como se tivesse esquecido Como se nunca tivesse acontecido, né Falou Vai Oh, finalmente Um Aqui Aqui Não, Mário Não Isso E falou Como Não pode ser que um fraco Como você derrota o rei Bom Omba Deve ser muito rápido Para me pegar Mas muito rápido ainda Mas muito rápido ainda Se quiser pegar o Balsi pelo rabo Nossa Minhas tropas Podiam aprender Algo de você Podiam aprender algo de você Aqui está a sua estrela Como Como te prometi Como te prometi, né Mário Você quiser outra batalha comigo Selecione esta opção No menu do mundo Por enquanto Adeus Meio que explicou Como é que faz Para poder selecionar Mais uma missão Mais de uma vez, né Tudo bem Save E bora para trás Aqui dá o pulinho Para a corrida com Corrida com culpa Com quem? É culpa O rápido Acho que isso Tá, vamos ver Obrigado, Mário A grande bomba Não é nada além De um idiota agora Mas a batalha Pelo castelo Você começou Você começou? Outros inimigos Pegarão outras estrelas Se você pegar mais Você pode abrir Mais portas Que levam para Outros mundos Os amigos Estão te esperando Se falar com eles Vão te preparar canhões Nossa Nós somos bombons Pacifistas Não usamos canhões Mas se quiser Se atirar num Não Não nos importamos De ajudar Preparar Prepararemos Todos os canhões Neste mundo Para você usar Boa viagem, né Legal Valeu, amigo Preparar Preparar Vai em frente Pule no canhão Pule no canhão Obrigado.